E aí galera do All Jogos, eu sou o Prandas, hoje estou aqui com o PH, e fazia tempo que a gente não mostrava um jogo de celular em vídeo, né PH? Verdade. Hoje estamos aqui com um lançamento muito aguardado, que é o Super Mario Run, primeiro exclusivo para iOS, né PH? É o primeiro jogo de celular da Nintendo, na verdade, né? O Mitomo não conta muito, no final das contas, né? E como a gente sabe, o Pokémon GO não é da Nintendo, é da Pokémon Company, da Niantic, enfim. É uma bagunça que tem a Nintendo no meio, mas não é só da Nintendo. O Super Mario Run é feito pela Nintendo, é um jogo mesmo, e a gente está aqui para mostrar a primeira fase e os conceitos básicos da mecânica de jogo. O que a gente está vendo aqui, PH? Aqui é o Reino do Cogumelo, que foi destruído, a gente vê ali no começo do jogo por que ele foi destruído. O jogador consegue desbloquear construções, unidades e tal, para construir seu próprio Reino do Cogumelo, na medida em que ele joga as fases. Estou notando que o jogo está todo em português. Está em português, e é português do Brasil. É o primeiro jogo do Mario em português brasileiro, né? É impressionante. A gente fez aquela pesquisa, procuramos para ver se tinha aquele Mario Paint. Nenhum deles estava em português do Brasil, esse é o primeiro. Vamos ver então a primeira fase do jogo, você clicou aí na parte de mundos, né? Aqui dá para ver quantas fases são. Eu vou escolher a primeira aqui para a gente mostrar o básico do jogo. O jogo, as três primeiras fases você pode jogar de graça, o quanto você quiser. Se você quiser desbloquear o resto, tem que pagar 10 dólares. Como funciona a IPH? Então, ele lembra bastante aqueles Rayman. O Mario, ele corre sozinho, eu só aperto na tela para pular. E ele faz algumas coisas. Aqui ele para, por exemplo. Para você pensar. É, mas em geral ele fica a maior parte do tempo correndo sozinho. Ele tem uns movimentos novos, ele consegue, por exemplo... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ele se pendura nas paredes. Nas beiradinhas, ele segura. Ele consegue saltar sobre... Tipo, esses canos aí, ele está pulando sozinho, eu não estou fazendo nada. E você pode encostar nos inimigos, né? Eu vi você pulando, costumando ele sozinho. É, ele salta sobre o Goomba, mas quando ele está por cima eu posso apertar para... Opa! Eu posso apertar para derrotar eles. O objetivo no jogo, ele lembra bastante o New Super Mario Bros. 2. É pegar o maior número de moedas possível. Quando você pega as moedas, você faz pontos, obviamente. Aí você compete com seus amigos, tem leaderboards, enfim. Eu vi que foi bem rapidinha a fase, né? É, são fases bem curtas para você aproveitar ali no ônibus e tal. Na fila do banco, né? Eles fazem questão de mencionar várias vezes que dá para você jogar com uma mão só. Porque você não tem que controlar a corrida dele. Uma coisa chata é que ele exige conexão constante e intermédio. É, isso é chato. Então tem que ter o 3G ali se você está no ônibus. Aí aqui nessa tela a gente vê que tem essas moedas roxas que são coletáveis. Quando você pega um set delas, elas mudam. Aparecem outras moedas roxas para você pegar. Mais difíceis também, né? Em lugares diferentes. Então você vai ficar rejogando as fases várias vezes. E tem também quantos inimigos que você matou. Quando você chega na contagem que ele mostra aí na tela, você desbloqueia coisas para aparecer nos... Aqui você já matou quantos Goombas? 65. De 200. Quando eu matar 200 eu vou ganhar alguma coisa para pôr no meu reino do cogumelo. Legal. Vamos mostrar a fases de dois também? Vamos sim. E lembrando que esse aqui é só um dos modos do jogo. Tem também o modo competição, que você compete diretamente com um amigo. Aí você tem que agradar os Toads. Tem umas coisas assim. É o modo corridas, né? Que é o jogo que o jogo chama. Aqui também tem o All Jump, né? Que é... Uma coisa legal é que o jogo não traz apenas o Mario como personagem jogado. Assim, você mais pra frente pode habilitar o Luigi, o Toad, o Yoshi, a Toadette e até a princesa da Peach. Tem a Toadette? Tem. Tem a Toadette? Que legal. E... Bom, o jogo oferece as três primeiras fases de graça. Se você quiser, o resto do jogo tem que pagar 10 dólares. E parece bem ok, né, Pedro? Ah, não, parece justo, cara. Pensar que todos os outros Marios 2D recentes custam 60 dólares. É. Esse aqui ele é feito pra você jogar rapidinho, de vez em quando. Tem fases mais curtas. Mas é a experiência de Mario que a gente conhece e gosta, né? É um Mario 2D como Super Mario World, como Super Mario Brothers. Enfim, é um jogo comprovadamente bom no celular. Aqui a gente tá jogando num iPhone 5S. Ou seja, já não é um modelo tão avançado, mas tá rodando bem, né? Ai, morri. E se você estiver jogando num aparelho um pouco mais antigo, ele traz duas opções pra você deixar os gráficos mais simples, que devem ajudar você a rodar, sei lá, num iPhone 4, num iPad 1, num iPad 2. E aí, versão pra Android. Ela tá prometida pra 2017, não tem uma data ainda. Por enquanto é um jogo exclusivo de iOS, né? iPhone, iPod, iPad e Windows Phone, pegar. Windows Phone... Não, né? Acho que dessa vez, não. Quer acrescentar alguma coisa? É o que eu esperava de um primeiro jogo mobile da Nintendo. É um Mario, assim, do jeito que a gente conhece. É um Mario clássico, só que com um twist que é o formato mobile. E faz todo sentido, né? Faz totalmente sentido, cara. É o tipo de jogo que eu quero ver a Nintendo fazendo pro celular. E a gente falou aqui, deixa eu só te mostrar duas coisinhas. Primeiro, o lance dos personagens, né? Você clica aqui nesse botão. Ah, que legal. Então tem os outros personagens pra você habilitar. Peach, Toad, Toadette e o Yoshi. E tem o lance, né? De compra. O jogo, não é que ele traz micro transações. Ele traz uma compra, que é essa de 10 dólares, que habilita o resto do jogo, até te dar também alguns itens a mais ali. Aqui a internet não tá ajudando muito no momento. Ah, ó. Você ganha 20 bilhetes de corrida, 3 mil moedas e um bloco de interrogação por 10 dólares. E é isso. Não tem, assim, ah, vou comprar mais moedinhas. Não. Você não gasta mais. Esse é o único dinheiro que você vai gastar nesse jogo. Então eu acho legal que, assim, me parece uma demo generosa o bastante pra você jogar até decidir se vale a pena gastar 10 dólares. Ou se não, você fica só no conteúdo gratuito. E já dá pra se divertir. Já. Porque é Mario, né? Mario 2D agrada a todo mundo. Isso aí, galera. Galera. Me enrolei. A gente saiu por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha e é isso aí. Tchau.